Ossana o Filho de Davi Ossana o Filho de Davi Rendido o que vem em nome do Senhor Ossana o Filho de Davi Ossana o Filho de Davi Rei de Israel, Ossana a nossa altura Ossana o Filho de Davi 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.